Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff não tem agenda oficial nesta sexta-feira. E hoje, aqui em Brasília, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado amanhã, 8 de março, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, participa de um debate sobre dois temas, a PEC das Domésticas e o Mercado de Trabalho e o Empoderamento Econômico. Esse bate-papo também vai contar com a participação de representantes da Organização das Nações Unidas e da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Essa é uma edição especial do Sexta com Debate, um projeto do governo que reúne toda sexta-feira especialistas para debater temas de interesse para as políticas sociais. Quem quiser pode participar. A programação é aberta ao público e começa logo mais às 9h15 da manhã no Bloco A da Esplanada dos Ministérios. Ana Gabriela Salles, Direto do Planalto.